Onde vai fazer o que? Vai cantar também então Sei não sou exemplo pra ninguém Sei amanhã tudo pode não ser tua vida Sei eu já perdi tantas coisas alturas E hoje eu procuro pelo sol Sei amanhã tudo pode não ser Sei amanhã tudo pode não ser Sei eu já perdi tanta coisa por aí E hoje eu procuro pelo sol Sei não tem culpa aí Mas esquece que você não tem culpa aí, né? E hoje eu procuro pelo sol E hoje eu procuro pelo sol E hoje eu procuro pelo sol E hoje eu procuro pelo sol